As fotos são do carro que foi anunciado em um site de vendas pela internet. O valor cobrado, R$ 19 mil. Um carro prata, completo, ano 2010. No mesmo dia que o anúncio foi publicado, o dono do veículo recebeu um telefonema. Era o golpista, se passando por uma pessoa interessada no veículo. Disse o seguinte, olha, eu acabei de me desfazer de uma sociedade e tenho uma dívida com meu sócio, o valor da dívida é R$ 26 mil. Eu vou comprar o seu carro por R$ 19 mil, vou falar com o meu sócio que o carro vale R$ 26 mil e quito a dívida. Só vou te fazer um pedido. Não comenta nada com ele sobre valores. Combinado? O dono do carro disse o seguinte, não, tudo bem, me pagando os R$ 19 mil, eu entrego o carro. Aí o golpista fez mais um pedido. Olha, eu preciso de mais fotos. Me envia, por favor, pelo WhatsApp. O dono do carro enviou as fotografias e logo depois o golpista pediu que ele apagasse o anúncio da internet. Foi aí que o bandido criou um outro anúncio usando as mesmas fotos, pedindo no carro o valor de R$ 13.500. Uma outra pessoa que viu o anúncio entrou em contato, mas aí o telefone já é direto do golpista. O golpista então marcou um local, um endereço para o encontro dos dois, do dono real do carro e do homem que estava querendo comprar. Também fez a mesma solicitação, o mesmo pedido. Inventou uma história e disse que não poderia falar sobre valores, não poderia comentar mais sobre o assunto. E assim foi feito. A vítima, uma das vítimas, pagou o valor de R$ 13.500 para o golpista. O bandido então enviou para o dono do carro um comprovante bancário, só que esse comprovante era falso, no valor de R$ 19.000. Foi aí que os dois perceberam que tinham caído num golpe. Chegou na porta da minha casa e eu já falei para ele, falei, olha, você conhece esse cidadão, esse tal Renan? Porque eu não o conheço, nosso contato foi só pela internet. Aí ele falou assim, não, eu também não o conheço não, nosso contato foi só pela internet com ele. Mas até nesse momento ele não falou nada de valores comigo, entendeu? Aí tal, ele falou, vamos para o cartório. Aí eu falei, vamos. E nesse momento o marginal, ele ligava o tempo todo para nos envolver. E eu já tinha deixado bem claro para o estelionatário que eu só faria a transferência do veículo a partir do momento em que eu me certificasse que o dinheiro, os R$ 19.000 estaria na minha conta. Só que quando nós chegamos no cartório para fazer a transferência do veículo que está no meu nome, ele estava sentado do meu lado e viu que o TED que ele me mandou, era no valor de R$ 19.000 o preço que eu estava pedindo do carro. Aí nesse momento ele falou, não, tem alguma coisa errada, eu paguei R$ 13.500 nesse carro. Aí eu fui e falei para ele, amigão, nós caímos num golpe, cara. Depois que saíram do banco, as vítimas vieram até esta delegacia, que fica no setor sudoeste, em Goiânia. Aqui elas registraram ocorrência. Mas aí aconteceu uma outra situação. O dono do veículo acabou ficando sem o dinheiro e sem o carro. É que o homem que fez o depósito foi embora com o automóvel. Fiquei totalmente sem nada. Eu preciso muito desse carro, porque eu sou pensionista do INSS, que é um salário mínimo, eu preciso muito desse carro. Eu tenho doença grave. Esse carro eu uso, inclusive, para fazer vários procedimentos em relação à minha saúde. O delegado, que ficou responsável pela investigação, disse que a situação das duas vítimas terá que ser resolvida na justiça. Não podemos apreender o carro, porque quem vendeu o carro e entregou foi livre e espontânea vontade. O bem chegou na posse do adquirente, mansa e pacificamente. Ele somente não entregou o recibo do veículo. Cria-se um conflito jurídico, que somente o juiz poderá decidir quem realmente é o proprietário do veículo. Um pagou, mas não recebeu o recibo do veículo. O outro vendeu e não recebeu o dinheiro do estelionatário. O dinheiro foi depositado em uma conta de outro estado, o que dificulta o trabalho da polícia. O crime de estelionato consuma no local onde se obteve a vantagem. Em todos os casos que a gente está investigando aqui, o depósito é feito no estado de Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul e até no interior de São Paulo. A pessoa que recebeu o depósito em conta lá vai responder. A gente manda a ocorrência com todos os dados, identificando qual foi a conta que levou a vantagem. O dono do carro e o homem que transferiu o dinheiro não foram as únicas vítimas. Pelo menos dois casos de golpes pela internet são registrados por semana, só nesta delegacia. Nós orientamos que a pessoa, ao adquirir um veículo, um bem, qualquer outro objeto, por rede social, que vá ao banco saber se o dinheiro foi realmente acreditado para ele ou não. Que existe a falsificação de uma TED e essa TED tem a presunção que o depósito foi feito imediato na conta de quem vendeu o bem. Então, que constate no banco se o dinheiro realmente caiu em sua conta.